O texto trará, inclusive, exigências muito claras de fair play financeiro, fair play trabalhista. Nós queremos dar, não só a demonstração de que a gente entende o momento difícil dos clubes, mas nós queremos que haja um novo momento também de gestão, de uma administração com transparência, de governança, pois entendemos que o futebol é, sem dúvida, um grande patrimônio do povo brasileiro e nós queremos preservar isso. Os clubes tiveram oportunidade, nós tivemos uma discussão ampla com todos eles, não só os clubes da Série A, os demais clubes, tivemos discussão com os atletas e o texto que nós iremos aprovar vai muito na direção das reivindicações que foram propostas por eles.